O governo de Ovalo, o sugoverno da CIA, assegura o projeto estratégico CIRA. O governo de Ovalo, o sugoverno do sugoverno da CIA, assegura o projeto estratégico CIRA. O governo do sugoverno de Crena, assegura o projeto estratégico CIRA. O governo de Ovalo, em torno da CIA, assegura o projeto estratégico CIRA. momento que nós cidadãos concordam, ou concordam, da Roma e do futuro humano, politicamente, que os cidadãos concordam com o que ela falam, e que realmente foi o impacto para o desenvolvimento raietaneiro. A verdade é esperança boa que o governo se sede de SAC e de TUN, ele assegura continuidade para a Bahia projetos estratégicos e essa reação peça ser importante, chave para o desenvolvimento nacional. Deve esperar o governo ser voto, deve marcar o governo ainda não, não o governo foi mais. Se implementar o projeto de Irakney, ele se carrega para o dia de Deus, o dia de Deus. O governo do Japão, o governo de Tudumai, o governo do Brasil, ainda não Fidelis acrescenta ali o Tancatak durante o mandato do desafio Hirak-Nibê, governo Dawalu Hasuru, Macarane-san, desastres naturais, pandemia Covid-19, onde impede plano de desenvolvimento Sira, não estraga a construção do Estado Ubalo, mas governo lá opta para a política popular Sira, esforço e a situação difícil, continua a tomar responsável, onde acelera a preocupação de Rosemir Osoto, contribui para o povo de Moris. Reportagem de Bonapareira, TVE. Tchau.